Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sou eu Miriam Marlietti com mais um vídeo para o canal e agora eu vou fazer um bolinho para o lanche da tarde pessoal, para a família, plop para a família é um bolinho simples de pacotinhos de aipim, macaxeira, mandioca, o que você achar melhor então pessoal, vou usar 4 pacotinhos de mistura para bolo aipim, macaxeira e mandioca o que você preferir, vou usar um potinho de 150 gramas de manteiga, leite e ovos vamos lá ver o meu bolinho? então pessoal, eu vou usar 8 ovos, começando a fazer o meu bolo de aipim, mandioca, macaxeira, o que você preferir eu vou usar 8 ovos para 4 pacotinhos, vai ser um bolinho tamanho família, para a minha família tomar o café da tarde vou usar 8 ovos esse é o meu jeito, cada um tem o seu eu quebro, eu quebro o ovos assim, dou uma batidinha nele, quebro a parte de cima aí seguro a gema na mão e coloco a gema na outra parte separada depois ele tira esses negocinhos aqui ele fez o último então vamos lá dá uma batidinha pega ele aqui aí a clara sai entre os dedos e coloca lá e assim a gente vai até terminar como que vocês fazem essa parte? fala aí para mim nos comentários eu sou acostumada a fazer assim mas vejo as pessoas que fazem de todas as bandeiras tem até um utensiliozinho, um objeto estou para isso eu acostumei assim, eu aprendi com a minha mãe vou terminar aqui de separar e já volto então pessoal, estou de volta já separei aqui a gema da clara já tirei os pedacinhos de caça que caiu ali agora esse aqui eu reservo um pouco para o final e vamos trabalhar com essa daqui agora vamos trabalhar na gema vou falar que tem oito gemas de ovo oito gemas de ovo, né? e vou colocar um potinho de manteiga de 200 gramas aqui um potinho de manteiga de 200 gramas para 4 pacotinhos de mistura de parabolo aipim vou tirar tudo aqui, ó como todo mundo já sabe ninguém pode estar perdendo nada para cada pacotinho de bolo desse, pessoal quem for fazer um só é só 3 colheres de sopa de manteiga eu estou usando esse daqui porque eu vou fazer 4 vou fazer 4 pacotinhos de mistura de bolo porque aqui em casa gostam bastante de bolo se eu fazer um só não dá nem com o cheiro então, pessoal agora misturar bem a manteiga com uma gema de ovo apesar que hoje eu não falei de nenhum dos meus filhos mas meu filho está aqui reclamando que eu só falo da existência da minha filha eu já falei no canal que ela tem ela tem um canal ela me ajuda nas edições ela grava meu filho também já gravou para mim ele também grava quem grava mais a minha filha mas ele está aqui varrendo a casa e ajudando a varrer a casa e arrumar algumas coisas ele me ajuda bastante nas tarefas de casa ele é o que mais me ajuda nas tarefas de casa o meu filho e ele reclamou que no meu vídeo eu nunca falei dele que ninguém sabe que pensa que nessa casa só tem eu e minha filha que ninguém sabe da existência dele pois agora eu estou falando tem também o meu filho Lucas Emanuel o meu pequeno herói o meu ajudador que é primeiro Deus no céu segundo ele que me ajuda nas tarefas de casa ele é bastante prestativo gosta de ajudar e é o meu chicletinho está sempre comigo está sempre no meu pé sempre preocupado me apoiando é uma maravilha o meu filho Lucas Emanuel lembrando ele gosta que fala que o nome dele é Lucas com casa ele é o meu pequeno herói o meu soldadinho amo demais então pessoal mistura bem assim como amo minha filha também só que o negócio dela é mais editar o negócio dela é mais como é que fala o negócio dela é mais tecnologia gosta muito de ajudar em serviço de casa não se fala ela fica muito brava mas tem que ajudar né pessoal um dia ela também vai ser a dona de casa pelo menos fazer a minha parte ensinar eu ensino então eu vou continuar misturando aqui aí quando der o ponto eu mostro pra vocês como é que está então pessoal voltando olha aqui o ponto é esse eu mexi por uns minutinhos fica uma manteiga linda mexe depois esse ponto pessoal esse bolo é muito rápido pra fazer muito rápido mesmo então você já coloca o forno pra aquecer assim já deixa a forma untada já deixa aqui estão vendo aí forma untada forma untada e o forno a 180 graus certo aquecendo porque é muito rápido aqui ó já deu o ponto agora vamos colocar a massa vou abrir os pacotinhos e já volto então pessoal voltando agora vamos aqui ó já abri os pacotinhos vamos misturando aos poucos foi um vamos misturar bem o segundo o cheiro dessa mistura para bolo de aipim pessoal é muito gostoso só o cheiro já é ótimo segundo agora o terceiro lembrando pessoal que isso daqui é uma mistura para bolo pronto e cada um tem seu jeito de fazer o importante é dar certo no final esse é o meu se você tem outro jeito de preparar fala aí nos comentários misturando misturando bem agora a quarta que cheirinho delicioso pessoal quando o pacote é aberto eu gosto eu gosto muito de fazer sabão pessoal mas a culinária no meu caso é melhor porque aqui onde eu moro pelo menos para mim ninguém dá valor é tipo assim para comprar o pessoal só só querem de graça então acumula muito conforme você vai fazendo mesmo você fazendo de pouco mas em culinária bolos pão vai rapidinho então é uma coisa que vale muito a pena fazer para sua família é gostoso a sua família fica feliz e a gente que é dona de casa que é mãe fica ainda mais feliz eu vou misturar bem aqui e já volto colocando o leite então pessoal aqui já dei uma boa misturada agora eu vou colocar um litro de leite e vou misturando um litro de peixe lembrando se a pessoa for fazer só um pacotinho desse é 300ml de leite que leva 3 ovos e 3 colheres de manteiga no meu caso é porque eu estou fazendo 4 pacotinhos então eu usei eu usei 8 ovos eu usei 8 ovos 200g de manteiga 200 pode usar até 250g que é um potinho desse de manteiga vou usar 1 litro de leite 8 ovos 250g de manteiga para 4 pacotinhos 1 litro de leite agora a gente tem que dar uma boa misturada aqui para tirar todo esse gruminho é muito prático pessoal fazer essas misturinhas quando eu quero um bolo e estou com pressa essas misturinhas que eu faço 1 litro de leite vai mexendo até desmanchar esses gruminhos o 1 litro o 1 litro Vamos lá. Então, pessoal, já mexi bem aqui, já desmanchou bem o esgruminho. Agora eu vou bater, agora eu vou bater com o mix a claro de ouro. A minha clara de ouro, que é por último. Então, pessoal, eu vou colocar aqui uma gotinha de água, que eu sei que quando eu vou bater qualquer clara, eu coloco uma gotinha de água, só um pouquinho. E agora vamos bater, já peguei meu mix. Vamos bater. Aí eu vou bater aqui e quando der o ponto, eu volto. Então, pessoal, minha clara já está aqui em ponto de neve. Já está em ponto de neve, esse é o ponto. O segredo para o bolo não ficar com cheiro de ovo é bater bem, muito bem batido. Mesmo quando já está em ponto de neve, você bate um pouquinho mais. É um segredo, é um bolo bem batido. Principalmente a clara. E para ele ficar levinho, para o bolo ficar levinho, crescer, o segredo é colocar a clara por último. O segredo é colocar a clara de ovo por último. Você bate a clara na hora que você terminar de fazer toda a massa, que você preparar toda a massa, você bate a clara e já coloca direto na massa. Esse é o segredo para ele ficar levinho. Coloca ela por último e na hora que bate. Agora vamos colocar ela na nossa massa. Aqui está a minha massa. Vou pegar uma colher. Então, peguei minha colher aqui. Agora vamos colocar a minha clara bem batidinha. E misturar bem. Lembrando que para cada pacotinho desse, dessa mistura para bolo, é 3 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga e 300 ml de leite. Para cada. Mas como eu estou fazendo 4 pacotinhos, eu usei 8 ovos, 1 litro de leite e 200, você pode usar 200 ou 250 gramas. 250 gramas de coisa. Eu usei o potinho todo de 50 gramas de manteiga. Mas se você tiver como medir, pode usar só os 200. Ok? 200 gramas de manteiga. Agora eu vou misturar bem aqui. Meu forno já está pré-aquecido. A minha forma já está untada. Vou misturar aqui e já volto colocando na minha forma. Então, pessoal, aqui eu já misturei bem minha massa. Agora vou colocar na forma. Esse tanto de massa, pessoal, é para uma forma de coração grande. Acho que o máximo que tem de coração grande é desse tamanho aqui para vender. Eu nunca vi maior. Então, esse tanto de massa é próprio para quem tem essa forma de coração grande. Misturei bem com a cara de ovo. E agora eu vou colocar no forno. E tem que deixar 25 minutos. Antes dos 25 minutos, pessoal, não pode... No fogo a 180 graus Celsius. Antes dos 25 minutos, não pode abrir o forno. Vamos lá, pô. Antes dos 25 minutos, não pode abrir o forno. E depois de 25 minutos, aí você abre para ver como é que está. Derramo um pouquinho aqui. Eu tenho que limpar. Só desajeitadamente, pessoal. Se terminar, eu acabo de limpar. Depois de 25 minutos, a gente abre para ver como é que está. Antes dos 25 minutos, não pode abrir. Para ver se ele vai estar assado. Como é que ele vai estar. Chega bem com a cara. Então, pessoal, esse é o meu bolo de aipim. Daqui a pouco a gente vê o resultado dele. Ok? Aipim, macaxeira, mandioca. Até já! E aí